Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender como instalar o tema do Windows 10 no Lubuto 20.04, ou versão superior. Na verdade, qualquer versão, versão 18 também tem como instalar o tema. Então, esse tema vai ser provido através de pacotes Debian de um repositório, que é o repositório Inunix. Então, eu sempre mostro nos vídeos como você faz para instalar. Eu estou utilizando aqui uma máquina virtual e ela não está, por enquanto, com o repositório do Inunix. Então, nós vamos digitar aqui o Inunix.github.io Vim aqui em repositório focal, já que eu estou utilizando a versão 20.04 E só preciso executar esses três comandos aqui. Vou copiar esse primeiro. Abri o meu terminal, no caso eu estou utilizando aqui o Q-Terminal É o terminal padrão do Lubuto 20.04 Então, colo a seleção Pressiono o Enter Digito a senha de superusuário E eu vou estar aqui adicionando a chave pública do repositório Agora eu vou copiar essa segunda linha Para adicionar aqui o arquivo Na pasta source list Que vai estar instalando, de fato, o repositório do Inunix Feito isso, eu posso fazer um apt Update, né Através de um sudo Que tem que ser superusuário para usar esse comando E vou fazer aqui um update do meu sistema Pronto, agora eu já tenho os repositórios necessários para poder instalar esse tema Nesse vídeo eu vou mostrar como instalar esse tema Tudo por linha de comando Mas você pode utilizar também o gerenciador de pacotes Muon Antes de instalar o pacote necessário O que eu vou mostrar aqui Eu vou mostrar aqui um gráfico Um diagrama Que mostra como é que está organizado o esquema de pacotes aqui Desse tema do Windows 10 Primeiro, se eu tenho um Lumbuto 18.04 ou versão inferior Acho que a 16 também pode funcionar Mas não sei O que eu testei foi na 18 Talvez o 16 ele pegue Mas o mais confiável mesmo é a versão Bionic Que é o Lumbuto 18 Então no Lumbuto 18 Nós temos três pacotes aqui São pacotes, por exemplo, de cursor Cursores do Windows 8 Pacotes de ícones Temas do Windows ícones E pacotes do tema em si Então esses três pacotes Eles são utilizados lá no LXDE E você pode estar instalando esses pacotes individualmente Mas instalando eles individualmente Você não vai aplicar o tema Você teria que ir manualmente lá no LXDE Nas configurações e adicionar o tema manualmente Vai estar lá uma opção a mais Que é o tema do Windows 10 No caso do cursor vai ser o tema do Windows 8 Mas se você em vez de instalar esses três pacotes Instalar aqui o LXDE Win Theme Apply Ele vai aplicar, ele vai baixar Esses três temas aqui por dependências E vai também adicionar várias configurações No sistema Que vai fazer com que ele Quando você reiniciar automaticamente Já aplique o tema do Windows 10 No Lumbuto 18 No caso aqui como nós estamos utilizando o 20 Nós vamos utilizar esse comando aqui Lumbuto WinTeme Apply Que vai aplicar o tema do Windows 10 No Lumbuto 20.04 Ou versão superior O que que esse tema O que que esse pacote vai fazer Ele vai instalar esses três pacotes aqui embaixo Mas vai instalar também alguns outros pacotes Que é o pacote Lumbuto WinTem QT Teme Que aqui seria o tema Do Do Qt Do LXQt LXQt E também Para poder funcionar esse tema aqui Esse tema aqui do Windows 10 Que é o tema GTK Você vai ter que instalar esse pacote aqui adicional Que não é um pacote provido pelo repositório Mas está disponível No Acho que no repositório E o universo do Umbuto Então você instalando simplesmente Esse pacote aqui Ele vai instalar Todos esses cinco pacotes necessários Mas diferente do Do LXD WinTem Apply Que modifica a tela de long De início Ou a tela de A tela de início Esse pacote aqui não faz isso Você tem que instalar um pacote extra Porque Aqui usava o LightDM E agora estamos usando o SDDM Então você precisa instalar esse pacote também Para que a tela de início Fique com o tema Então eu vou começar instalando esse tema aqui Esse pacote aqui Que é o pacote de temas Do Da tela inicial Do Umbuto 20 Que é o SDDM Temer 1 em 10 Então vamos lá Vou voltar na minha máquina virtual Vou digitar aqui Sudo App install SDDM Traço Temer Se você apertar agora Tab Várias vezes Você vai ver que tem vários temas Para adicionar Tem um blizz Tem um elaro E tem também O in 10 Que foi provido Quando Você adicionou Aquele repositório Então eu vou colocar aqui Um item Pressionar enter Nem precisou Dizer sim Às vezes vai perguntar Se quer instalar realmente Então ele está baixando aqui O pacote E vai instalar Então o Windows 20 agora Ele usa o SDDM Que significa Simple Desktop Spray Maninja É o gerenciador de longuinho É o gerenciador de tela Que ele consegue Aplicar temas Agora Não que o LightDM Não conseguisse Mas você teria que Utilizar um Tweets Para você estar fazendo isso Está alterando E aqui ele já tem temas Pronto Então Instalei Esse pacote Você tem que ter o cuidado Porque quando você instalar Esse pacote Esse pacote aqui Em específico O SDM Tem Ou em tem Eu coloquei no código também Para que ele Automaticamente Já aplique A modificação Para que O tema já seja aplicado Na maioria dos temas Você teria que ir lá No Update Alternatives E mudar isso aí Mas aí Para automatizar mais A tarefa Eu já modifico o automático Então se você quer Só instalar Você teria que ir lá E voltar para o original Eu vou mostrar isso aqui Mas vou mostrar Como é que está agora A tela de Longuinho do início Na tela de Grit Então vou sair aqui Menu sair e sair Clicar em X E temos aqui a tela Com o tema do Windows 10 Então o mesmo Plano de fundo O mesmo Inconezinho aqui Do Do pessoal Da carinha E É isso aí Foi aplicado O tema do SDDM Pronto Agora que eu tenho O tema do SDDM Se você quiser também Vim aqui Eu vou abrir O gerenciador de pastas Gerenciador de arquivos Eu tenho as pastas Ocultas aqui Como é que eu faço Para mostrar Posso vir aqui Exibir Arquivos ocultos Ou contra H Se eu quiser Modificar lá Aquela carinha Eu posso Mudar esse sincone aqui Então eu posso Por exemplo Abrir ele com Um Que eu não instalei aqui Mas eu poderia instalar Por exemplo O GIMP E alterar A imagem aqui Ou então simplesmente Pegar qualquer imagem Que tem a resolução Deixa eu ver a resolução Dessa imagem aqui Que tem a resolução 256x256 E Eu apago essa imagem Coloco a imagem Com ponto Face E ponto Incone Aí você vai ter Aquela imagem Com seu Com sua cara Qualquer imagem Que você queira colocar Então eu vou apertar Contra H Para ocultar aqui Os arquivos ocultos Os .dotfiles Então eu vou Fechar aqui E vamos Instalar agora o tema Do Windows em si Então eu vou voltar lá No Diagrama Vamos instalar agora O Lumbuto Win Theme Apply Que vai instalar Todos esses pacotes E vai aplicar O tema Antes disso Eu vou mostrar Como é que faz Para Chave A de tema Caso você queira Voltar para o tema Original Então voltando Para minha máquina Virtual Eu posso vir aqui No menu Iniciar Preferências Configurador De alternativas Pronto Aqui é um Programa em GTK O G Alternatives Você vai procurar aqui A opção SDDM Umbuto Theme Então você já Veu que ele já Aplicou o Win 10 Win 10 Esse tema Na verdade É uma pasta Com vários arquivos Que está salvo Lá na pasta User Share SDM Theme Win 10 E aqui a prioridade De ele é 100 Então é por isso Que ele está com o primeiro Eu posso vir aqui No segundo E está acendo Superusuário E agora eu voltei Para o original É claro Voltei para o original Mas Aquele Incone aqui Que foi colocado Aqui Ele ainda está Aplicado Porque eu teria que Modificar aqui Ou apagar Mais o tema Em si Vou Sair de novo Aqui Ele está agora Original Menos esse Incone Aqui Essa imagem Então eu vou voltar De novo Vamos aplicar agora Vou abrir o terminal Com Ctrl Alt T Vamos agora Instalar o Tema Completo Então Sudo App Install Lumbuto Win Theme Apply Então pressiono Enter Digito Assis Superusuário Aí vai Instalar Alguns pacotes Que são aqueles pacotes Que eu lhe disse Além do pacote Do Do Qt5 Né Qt5 Gtk2 Tema Na verdade O que eu disse Foi aquele Lá Né Esse aqui É uma dependência Desse outro pacote Então vai Adicionar algumas dependências Aí Então pressiono No S E Enter E ele vai Aplicar o tema Só aqui Vamos só esperar Terminar Eu já vou Vim aqui Lá no Configurador De alternativas E retornar Aqui Pro Tema Do Windows 10 Aqui Já vou mudar Porque ele vai Esse 1 Tem Apply Ele vai Modificar O plano de fundo Pra deixar Um tema Open source Então Pronto Já está aqui No 10 Posso fechar E vamos esperar Fazer o download De todos os pacotes Pronto pessoal Terminou De instalar Todo o pacote Instalou E configurou Tudo aqui Você já vê Que já mudou Os ícones Já estiloso A barra aqui Só que acontece A partir desse momento O pacote Aqui Ele instalou Depois de instalação Vários arquivos De confuração Então não é bom Eu estar mexendo No computador Assim que ele fez Isso Então o ideal É você reiniciar Principalmente O terminal Aqui Se eu fizer Muita coisa No terminal Ele não vai Aplicar Assim que o pacote Que é o pacote Então depois disso Eu já vou dar Um reboot Para reiniciar E o sistema Vai reiniciar Já com o tema Do Windows 10 Aplicado No Lumbuto 20.04 O LXDE O LXDE A versão 18 Não tem Muito problema Contra isso Porque O LXDE Ele já estava Bem consolidado E tinha a opção De reiniciar O painel Não tinha muito problema Mas até agora Eu não encontrei Uma forma De fazer com que No LXQT Ele faça Essa alteração Automática Mas o ideal É o mesmo É nos dois casos Você está reiniciando Para o computador Já iniciar Com todas as configurações Necessárias Pronto Aí foi o tema Do SDDM Ele instalou Aqui Eu modifiquei O plano de fundo Já para deixar Uma imagem Creative Commons Uma imagem Sem licença Então Vou estar aqui A senha Para entrar no Sistema Pronto Aqui ele já Aplicou automaticamente Aqui o mouse Ele já está usando O tema aqui Do Windows 8 No mouse É Ele já aplicou Aqui no No painel Na da base de tarefas Já está Com o tema Também do Do Windows Né Os ícones Já foram adicionados O menu Também está O menu Menu aqui Dark Né Com as opções Maiores E aqui O A janela Já está Também Com o tema Além disso Né Os pacotes KDE Por exemplo Kcalc Ele também Está aplicando Quanto também Os pacotes GTK Deixa eu ver Um aqui Eu acho Eu acho que não tem Nenhum GTK Instalado aqui Mas ele já Está funcionando Por exemplo Vamos ver Aquele gerenciador De Confiração De alternativas Ele já Aplicou O tema Também Pronto Então pessoal Foi isso É Agora já está Com o tema Aqui Funcional Já dá Para utilizar Com esse tema O que Que eu vou fazer Agora aqui Nos próximos Vídeos Eu estou Formatando Aqui uma máquina Real né Instalando Passo a passo Próximos vídeos Nós vamos aprender A instalar Cada um Desses pacotes Em dual É claro Antes de instalar O pacote Nós vamos ver Como funciona Cada um Desses Instaladores Aqui Cada um Desses pacotes E tentar Instalar A forma Mais Mais simples Possível Mostrar Passo a passo O que ele está Fazendo aqui Para que você Possa instalar Seus próprios Baixar temas Da internet Ou criar os seus E poder estar Adicionando aqui Então Esse tutorial Aqui de hoje Foi para mostrar A forma Fácil Automatizado De instalar Mas nos próximos Nós vamos mostrar Passo a passo Como fazer Esse procedimento Então é isso Até a próxima Tchau